Vou mostrar pra vocês a questão da mira né Estou aqui em mãos com o controle PS5 do Allsense Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades no PC Vamos conversar se vale a pena utilizar um controle de console no seu PC Pra você jogar por exemplo FPS ou outros games E também como eu recomendo você fazer a configuração Pra você ter maior compatibilidade aí em diversos jogos Pra mim este aqui é o controle, vamos dizer assim Com a tecnologia mais avançada atualmente em controles de console Que também servem para PC Um dos grandes diferenciais estão nesses dois gatilhos L2 e R2 Que eles servem também como gatilhos adaptáveis Ou seja, você pode colocar qualquer função nele E a experiência sensorial dele de vibração é excepcional Provavelmente o melhor controle que você vai ter uma experiência sensorial Além dos controles L e R aqui serem muito robustos Inclusive se vocês olharem em muita gente mais pro Que está jogando Warzone por exemplo Indica esse controle como um dos controles mais duráveis Por conta do slidecam Que o pessoal usa muito, movimentação avançada e tudo mais Além disso você conta com áudio no controle Que é um áudio relativamente interessante Mas pra isso você precisa conectar o seu controle via USB E se você ligar o seu controle via USB Você usa também o microfone próprio deste controle Se você então puder utilizar o controle mais próximo do seu PC Você só tem benefícios Aproveitando também aqui abaixo eu vou deixar o link de algumas ofertas Inclusive onde eu comprei Eu comprei na Amazon Brasil Chegou muito rápido aqui em casa Mas eu vou deixar alguns links adicionais Pra vocês também comprarem onde vocês acharem preço mais em conta Fechou? Existem algumas formas de você conectar aqui no PC Sem fio ou com fio Você pode usar o DualSense Sem qualquer tipo de software de terceiro No entanto, o que que acontece? Os botões padrões aqui do DualSense e do Playstation Eles não ficam configurados como nós conhecemos Quadrado, X, Triângulo, Círculo Mesmo utilizando a Steam com jogos oficiais da Steam Ou importando o jogo pra Steam O seu PC iria reconhecer o DualSense como controle do Xbox Dando por exemplo A, B, C, a numeração Que é o padrão do controle do Xbox Dessa forma que eu vou mostrar pra vocês hoje O PC vai reconhecer exatamente como controle de IPS 5 Que é o William, você está no Celular do Geek Esse aqui é um canal sobre tecnologia Falamos desde dicas tutoriais pra galera gamer Até mesmo por exemplo fones e ouvidos Então para não perder os próximos vídeos É só inscrever-se e ativar as notificações Sempre terá um conteúdo legal pra você aqui Como eu falei pra vocês Estou aqui dentro da launcher da Epic Games E com o controle já configurado pelo DS4 Eu não preciso fazer mais nenhuma configuração Ó, eu estou mexendo aqui com touch do controle Não sei se vocês estão conseguindo ver aí E olha a setinha na tela mexendo Então já está 100% configurado Por exemplo, aqui no Fortnite Só um exemplo mesmo Se você quer mais leve pra eu fazer gameplay pra vocês aqui Ó, você vai fazer as configurações do controle tranquilamente Inclusive eu até fiz uma mudança aqui Pra eu não confundir Quando eu estiver, por exemplo, jogando Warzone e Fortnite Então geralmente no Warzone eu coloquei aqui o tático invertido Que eu acabo atirando pelo R1 E fazendo outras movimentações por L1 Então pra eu não confundir como padrão Fortnite vem como R2 pra atacar E o L2 para agachar E aqui no caso eu deixei como padrão R1 e L1 Então pra eu não confundir quando eu estiver jogando Warzone Pra minha memória lembrar melhor Muito bem então E aí, é melhor jogar com o teclado e mouse Ou com o controle? Bom, de primeiro momento você vai ter um tempo de adaptação Eu confesso que não me adaptei ainda 100% Estou melhorando bastante Acontece que não existe melhor e pior Vai mais mesmo do gosto de vocês E adaptação e configurações de sensibilidade que vocês fazem O que eu estou acompanhando é que está ocorrendo uma mudança significativa aí da galera Que jogava antigamente com mouse e teclado Migrando agora para o controle Mas obviamente que tudo isso é gosto mesmo E o principal é você se adaptar depois E conseguir fazer uma boa partida Lembra que eu comentei com vocês do DS4? Olha que interessante na tela aqui Agora aqui no Fortnite está mostrando exatamente O triângulo, segurar a gente muda pra ferramenta de coleta A bolinha, nós vamos para a construção Por quê? Porque nós instalamos o DS4 Ó, tá vendo? Quadrado pra você coletar as informações, né? Coletar os itens Ó, o triângulo pra você mudar de arma Quadrado para vasculhar, tá vendo? Se você não tivesse instalado o DS4 Ele não ia reconhecer como controle do DualSense Mesmo você adicionando o game na Steam Tá? Então olha só Eu acho muito mais tranquilo o controle Por exemplo, eu fiz uma adaptação aqui pra correr Eu coloquei o R2 E pra eu fazer o deslize, né? Deslizar Coloquei o R1 Vamos treinar um movimento É mais de treino mesmo, ó Estou correndo Vou agachar aqui, ó Tá vendo? E vou atirando, ó Tudo isso é treino O que eu senti mais dificuldade Foi em ter uma mira precisa E até hoje eu preciso treinar ainda Pra ter uma mira melhor Com o controle Mas pra mim, de longe Obviamente que isso é somente gosto pessoal Jogar com o controle, ó É muito mais interessante Além do que nós temos as vibrações Nós temos uma experiência sensorial Bem mais interessante Os movimentos acabam ficando Muito mais simples pra mim Ó Correr Deslizar Pular e atirar, ó Olha só O mais difícil é a mira, ó Tá vendo? Tem que pegar um pouco mais De habilidade com a mira, ó Então tem que treinar bastante Vamos supor Vamos cercar ali com o sniper Aquela árvore, ó Ó Você vem acompanhando, tá vendo? Ó Mais difícil é treinar Conforme você se movimenta É bem mais difícil Isso É questão de treino Então pra quem está acostumado A jogar mouse e teclado Vai sentir um pouco de dificuldade Mas é normal Assim Quem está acostumado A jogar no controle Depois vai jogar Com o mouse e teclado Vai sentir um pouco mais De dificuldade também Isso é natural No entanto Eu gostei bastante Da qualidade do controle Precisão aqui dos Dos controle L e R botões Achei muito bem construído E pra mim Sem sombra de dúvidas É o controle Que tem a melhor construção Atualmente Bom, agora que fechei A launcher da Epic Games Estou abrindo aqui Da Battle.net Para jogar Warzone Fazer uma partida Teste aqui com vocês Porque está bem difícil De entrar nos servidores Está demorando bastante E com DS for Windows Eu não preciso fazer Nenhuma configuração adicional Ó Estou mexendo a setinha aqui E dá pra eu navegar Tranquilamente Dentro aqui Do Call of Duty Warzone Vamos lá A única coisa que eu fiz aqui Foi em opções Fiz alguns ajustes De movimentação De mouse De movimentação Tudo mais E no controle Eu estou utilizando O tático invertido Tá Vou colocar aqui Numa partida privada Do mesmo modo Ele já reconheceu Como controle aqui Do DualSense Ó X R3 agachar R3 agachar de novo E vou apertar Por exemplo R3 Que é o tático invertido Ele já reconheceu Inclusive Que eu estou usando Essa configuração Pra fazer o slide Viu Ó Aqui Então é bem legal O mais difícil realmente Ó Por aqui É pegar a manha Da mira E aí você vai ajustando A sua sensibilidade De suprimentos Fazem um barulho Quando você chega perto Abre essa caixa De suprimentos Ó Ele já reconheceu Que é o quadrado Então vamos nessa Trocar a arma É o triângulo Agora que você tem Uma arma nova Vamos aprender a usar Né E aí o mais difícil É a mira Ó Você está andando No entanto é treino Né Ó Ó Vamos nessa Me encurralaram Já tive pior É o quadrado Pra reanimar O inimigo O mais difícil Mesmo É o É a mira A mira é o mais difícil Em Warzone Todos os operadores São equipados Com um colete blindado Aqui a gente se separa Tô indo pra aquele posto De franco atirador Você segue em frente Você pode marcar Qualquer coisa Pra sua equipe Marcando o local Escolha um lugar E marque a localização O alvo parece hostil Inimigos chegando Precisamos derrubar eles Ó Aqui por exemplo Vou mostrar pra vocês A questão da Da mira Né Ó Derrubado e eliminado Porque a questão É o seguinte Você precisa se movimentar Enquanto você mira E atira Porque senão Você morre rápido Né Cadê o parceiro? Ó Vou fazer um slide cancel Aqui ó Bora Ó lá O parceiro lá dentro E aqui é o seguinte Né Ao invés de você mirar E depois sair atirando Faz os dois ao mesmo tempo Que você vai ganhar mais tempo Ó Depois você ajusta a mira Precisa saber onde o inimigo está Ele tá naquela direção aqui Ó Cadê ele? Ó Ele chegando um lá Ah o um tá ali Tchau Tá aqui ó Já tem que sair aqui na linha Ó Ó Ó Você fez um ótimo trabalho Eu ainda preciso treinar mais A mira ainda Porque realmente é o mais difícil Pra você cravar a mira no inimigo É o mais difícil O software que eu recomendo Vocês usarem É o DS4 Windows E o legal desse software É que você vai fazer Com que seu PC Reconheça o controle Automaticamente Independente se você está Jogando um game Que está na Steam Ou um game da Epic Games Ou até mesmo da Activision Como por exemplo Warzone Ou Fortnite Enfim Qualquer tipo de game Você não vai precisar Ficar adicionando o jogo Para reconhecer o seu controle Instalando e fazendo a configuração Independente do jogo Que você abrir Vai configurar automaticamente Nessa página Você clica aqui em Download Antes de instalar Recomendo vocês fazerem o que? Vir aqui ó Nessa opção Instalar Drivers requeridos Instala Virtual Gamepad Emulation E Windows Libraries E Framework Esses dois São obrigatórios Depois vem O DS4 Agora o que você precisa fazer? Adicionar o seu controle aqui Na verdade você não precisa Adicionar manualmente Assim que você configura Pareia O controle Bluetooth Com o seu computador Ou conecte via cabo Ele já reconhece automaticamente Quer ver? Então para você parear Você aperta os botões aqui ó Share E o PS Vai ficar piscando Ó Ficou piscando Entrou no modo pareamento Você vai aqui nas configurações do Windows Coloca adicionar dispositivo Bluetooth E ele vai encontrar Aqui o Wireless Controller No meu caso ele não vai encontrar Porque ele já está pareado Mas no caso de vocês Vai configurar Esse Wireless Controller Aqui Fechou? Feito isso Já está pareado E olha só que interessante Eu vou ligar agora O meu controle Ele já reconheceu Que tem um controle aqui DualSense E aí você tem os profiles Você pode adicionar o novo profile E eu renomeei como PS5 Porque aí você pode colocar o que? Você pode colocar o layout De um controle PS5 Para ficar certinho O controle DualSense PS5 Está mais do que aprovado É um ótimo controle Uma construção realmente Muito, muito boa E muito preciso Como falei aqui abaixo Para deixar os links Para vocês comprarem Eu comprei na Amazon Brasil Chegou em 4 dias Aqui em casa Além de você ter a garantia Da Amazon de AZ Fechou? Links aqui abaixo para vocês E vejo vocês no próximo vídeo Valeu!